Sejam bem-vindos, acadêmicos, à unidade 1. Nesta unidade, como eu falei para vocês, nós dividimos elas para ficar de uma forma pedagógica, para que a gente possa extrair melhor esse nosso conteúdo, ela é bem importante. Nessa unidade nós vamos conhecer as organizações, as diversas diferenças entre uma organização e outra, a forma de uma organização das pessoas. Quando nós falamos organização, parece uma coisa simples, mas ela é extremamente complexa quando nós buscamos ter um fim e um objetivo para que seja cumprida todas as metas dessa organização. Não existe uma organização se ela não tiver objetivos, não existe uma organização só por se organizar com pessoas. Nós falamos, nós temos aquela questão que nós fazemos algumas organizações que elas funcionam de uma certa forma, o futebol com os amigos, quem que nós vamos convidar, quem vão ser as pessoas que vão estar lá, quem que vai pagar pela quadra, onde vai ser jogado, quem que vai levar o jogo de camisa, qual o horário que vai ser feito, é feita uma organização. E essa organização trabalha de uma forma bastante informal, junto com as pessoas que gostariam de jogar um futebol, mas também tem uma certa organização, porque são os colegas um cobrando do outro e se faltar gente, não vai dar o futebol, precisa que essas pessoas estejam lá nesse momento. Então essas características das organizações é muito importante nós entendermos e isso acontece de uma forma bastante sinérgica, quando a gente pega pequenos objetivos, mas que faz com que as pessoas estejam organizadas para que eles possam trabalhar. Nós levando para as nossas organizações a coisa se torna um pouco mais complexa. E nessa complexidade nós temos que entender o que é uma organização. Uma organização é justamente como que eu faço para distribuir as pessoas, os equipamentos, as diversas funções dentro da organização. Então vamos pensar, para que eu tenha uma organização, eu tenho que ter um objetivo nessa organização, seja ela pública ou privada, geralmente a organização pública tem o bem-estar social como seu objetivo e a organização privada trabalha a remuneração dos seus acionistas, a questão da lucratividade para que eles possam fazer. Só que ninguém dá dinheiro para ninguém. Então o que acontece? É necessário que eu ofereça um produto, ofereça um serviço para que seja trocado. E quando eu faço esse produto e serviço, entra a complexidade, que é justamente como que eu faço para vender esse produto para o meu cliente, como que eu faço para produzir esse produto, como que eu faço para adquirir as matérias-primas necessárias para ele e como que eu faço para que eu tenha uma parte financeira, que eu preciso de recursos para que eu possa fazer isso. Então vou precisar de pessoas, recursos, materiais e toda essa estrutura. Então o que é a organização? A organização é eu colocar isso dentro da minha empresa de uma forma ordenada para que cada um dos seus objetivos seja feito em cada uma das etapas. E essas organizações, vamos falar, a parte de produção, ela precisa se comunicar com a parte financeira, saber quais são os recursos que estão disponíveis para ela. A parte de vendas tem que entender que não posso vender antes da produção ter feito esse produto, meu cliente vai ficar insatisfeito porque ele não tem essa mercadoria. Então se trabalha com uma previsão de vendas, se trabalha com um tempo dessa organização. Qual que é o tempo de entrega que precisa ser feito? Isso tudo é trabalhado dentro da organização. Então ele visa fazer com que a organização trabalhe seus fundamentos financeiros, fundamentos de produção, trabalhar de acordo com departamentos e fazendo uma hierarquia dentro dessa organização, fazendo com que as coisas trabalhem em consonância, como se fossem engrenagens do processo, fazendo com que ele trabalhe para atingir o objetivo maior da empresa, que é o crescimento dela, no primeiro momento, a remuneração dos seus acionistas e também o crescimento da sociedade, porque ela vai estar interferindo na sociedade, recolhendo impostos, fazendo com que exista o bem social também, gerando empregos e renda também para onde ela esteja trabalhada. Dentro desse aspecto é muito interessante que existe a organização, como eu falei agora, essa organização, essa empresa que foi feita, existe o seu macroambiente, que são as relações com o ambiente externo. Então o ambiente externo quem seria? Seriam meus clientes, meus fornecedores, seria o governo na parte de recolhimento de impostos, de atendimento às normas que tem que ser feita, atendimento às normas ambientais. E a parte interna da nossa organização é chamada o microambiente, que é como que eu faço as relações entre os departamentos, entre as pessoas que trabalham dentro da minha organização e principalmente aquelas pessoas que estão no dia a dia, trabalhando como um todo ali e estão compartilhando a sua vida. As pessoas passam mais tempo hoje dentro das organizações do que nas suas próprias casas. Então é muito importante, tempo útil, não a hora que você está dormindo, mas o tempo útil, interagindo com pessoas, nós fazemos isso mais dentro das organizações do que na nossa própria casa. Então isso é muito importante. E dentro disso tudo, nós criamos o projeto, vocês vão dar uma verificada no livro que está sendo colocado, ele tem a palavra QVT, que é qualidade de vida no trabalho, que é uma das grandes preocupações da organização hoje. Por que qualidade de vida no trabalho? As pessoas têm que ter qualidade naquilo que elas estão indo trabalhar. Então hoje há uma preocupação das organizações em montar estruturas que ofereçam uma qualidade de vida para as pessoas que estão realmente trabalhando, que elas possam estar engajadas com a empresa, vestindo a camisa, e elas se sintam bem no seu ambiente de trabalho. Nós sabemos que existem as limitações, mas é função do administrador entender essas limitações e procurar meios que façam melhorar essa qualidade de vida. Também vai ser trabalhado a questão das organizações, ela é mecanicista, que ela apenas responde a anseios da sociedade, e aquela orgânica, que é o que é a orgânica? Ela capta essas necessidades da sociedade e ela visualiza, internaliza essas necessidades e faz com que a organização se transforme em função da sociedade, oferecendo produtos novos, oferecendo novas formas de atendimento, atendendo as necessidades dos seus clientes e da sociedade como um todo. Então é bastante interessante. Isso tudo que nós estamos falando, a gente tem que pensar num layout administrativo. Então vamos pensar que eu preciso lá ter a diretoria, daí preciso pensar uma estrutura matricial, a diretoria, depois eu vou ter os departamentos, financeiro, marketing, vou ter a parte de produção, a parte de suprimentos, vamos colocar esses quatro departamentos como exemplo, e abaixo desses departamentos tem as suas interligações. E também aqueles órgãos de staff, que são as auditorias, são aquelas questões que a empresa precisa, uma consultoria que possa estar ajudando nos seus processos, e também as áreas de desenvolvimento, que elas também trabalham como uma forma de auxílio a todos os departamentos da organização. E isso tudo, por mais que eles estejam divididos no organograma, eles precisam trabalhar em conjunto, muitas vezes, porque senão uma coisa não dá certo. Então é muito importante nós entendermos esse layout, dentro das organizações. O layout, justamente, ele vai colocar a disposição das máquinas e equipamentos, e principalmente as pessoas, até mesmo as áreas de circulação, e como que realmente elas precisam estar no seu dia a dia, trabalhando de uma forma harmônica, que ajude na qualidade de vida do trabalho, não fique ninguém se batendo com ninguém, e atropelando os processos. Então é muito interessante a gente visualizar isso, e é muito interessante nós partirmos e entendermos as organizações da parte de processos, para que a gente possa justamente verificar isso. Falando nessa parte de processos, é uma coisa que é muito interessante dentro da organização. Então tem alguns processos dentro da organização que eles devem ser estudados, devem ser constantemente reavaliados. Vou contar uma pequena história. Então, geralmente, o pessoal, quando vai fazer um peixe assado, geralmente a cultura corta-se o rabo do peixe e corta-se a cabeça. Mas qual que é a fundação lógica disso? Por que está sendo feito desse jeito? Ah, porque a cabeça não é bom, o rabo não é bom, o que acontece? Na realidade, foi uma pergunta que a filha fez para a mãe, a mãe não sabia, perguntou para a avó, a avó falou, olha, eu sempre fiz isso porque o meu forno era muito pequeno. Então, como o forno era muito pequeno, eu cortava a cabeça do peixe e cortava o rabo dele para caber. Então, o que acontece? Foi passando de mãe para filha isso, mas não foi perguntado o porquê. E os nossos processos, hoje, às vezes a gente faz alguma coisa e não pergunta o porquê, faz de uma forma meio automática e esse processo fica truncado, fica uma coisa desnecessária. Então, vamos pensar a estética do peixe, se deixar ele inteiro, ele fica muito mais bonito, fica muito mais apetitoso para estar trabalhando com relação a isso. Então, quando nós falamos de processos e métodos, eu vou justamente entender esse caminho do meu processo, desde a chegada da matéria-prima desse produto na minha empresa, até mesmo os processos que eu vou fazer, a movimentação dele até a esteira de produção, quando que ele passou pela máquina, como foi feita a embalagem, quando que ele foi lá para a parte de estoque. E isso é muito importante, isso chama-se os relacionamentos que acontecem. Isso vamos visualizar no material que tem o mapeamento disso, com fluxos, entradas, processamentos, saídas, e a comunicação, que é muito importante dentro das organizações. Cada processo gera uma comunicação. Há um pedido de um cliente, ele gera uma comunicação para o setor de faturamento, que gera para o setor financeiro, para ver se o cliente tem crédito ou não, se ele já pagou a mercadoria ou não, se ele pode ser liberado ou não. Depois vai lá para a parte de separação nessa mercadoria, vai ver qual que é o transportador selecionado para ser enviada essa mercadoria para o meu cliente. E em função disso, tem vários processos que recebem essas informações e as pessoas nem ficam sabendo. Ah, o pessoal de contabilidade vai saber que saiu tal mercadoria, para recolher os impostos lá no final do mês. Ah, o setor de planejamento da produção, eles sabem que tem um dado lá que naquele mês vendeu tantas unidades. Então, eu vou gerar esses dados para que no próximo ano eu possa me programar com relação a isso. Então, é muito importante trabalhar com relação a isso. E também, nessa forma, a gente utiliza a questão dos instrumentos de organização, que são os fluxogramas, que eles falam para onde que está indo essas minhas mercadorias, para onde que está indo esse processo, para onde que deve ir a comunicação. É muito interessante estar no nosso material também didático. Os formulários, que é uma coisa bastante interessante, é muito importante que o caminho seja descrito através dos formulários. Os desenhos das nossas linhas, dos nossos ambientes de trabalho. Os diagnósticos, que é uma coisa bastante interessante, que é justamente a gente estar constantemente reavaliando, porque a empresa da gente, nós vamos encontrando novas formas de fazer, novas formas de acontecer com relação aquilo que nós fazemos. Quando nós começamos a fazer alguma coisa, nós demoramos muito tempo para aprendê-la. Quando nós aprendemos, ela fica mais fácil. E quando ela fica mais fácil, há uma possibilidade de a gente poder simplificar isso. E esse diagnóstico é justamente simplificar o processo para que eu tenha maior produção. Essa análise organizacional, ela deve ser cíclica dentro das organizações. É muito interessante a gente trabalhar com relação a tudo aquilo que nós trabalhamos de uma forma cíclica. Para quê? Porque eu sempre tenho que estar repensando o meu processo, vendo o que está sendo feito bom, o que está ruim, o que eu posso melhorar, o que eu posso manter, o que eu devo estar trabalhando de uma forma diferenciada dentro da organização. E também, para isso, a gente vai ver as diversas estruturas de processos. Então, conforme Harrington, em 1999, depende da natureza de cada processo, uma identificação desse processo, qual é a sua atuação dentro da estrutura como um todo e que forma, a gente fala assim que a nossa empresa deve trabalhar com uma estrutura molecular. O que é molecular? Uma coisa se juntando à outra para formar o todo. Muito obrigado a todos, bons estudos. Legenda Adriana Zanotto